Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao último Conexão Banestes do ano. Eu sou Daniela Lana e trabalho no banco, vou hoje aqui participar dessa live, junto com nosso economista-chefe, Antônio Marcos Machado. Boa noite, Antônio Marcos. Boa noite, um prazer estar com vocês, sempre um prazer. Pois é, a gente vai começando aqui a conexão, gente, pedindo aí para vocês se manifestarem, se vocês estão ouvindo bem a gente, estão vendo a gente legal, podem comentar aí. A gente vai iniciando, dá um tempinho para a galera aí também se conectando, a gente gerando aí e vendo a galera conectar. Então, vamos aguardar um pouquinho para ver se a gente vai tendo aí mais pessoas que vão poder bater esse papo aqui com a gente. bastante interessante, Dani. Dani, Adriano, da Apoio Técnico, tá? Nós ainda estamos com cinco espectadores, eu acho interessante a gente realmente poder esperar mais uns cinco minutinhos para ter um público maior. O que vocês acham? Claro, vamos dar uma guardadinha assim. Enquanto isso, a gente vai até relembrando um pouco, né, pessoal? Acho que o porquê do Conexão Banestes, a gente que viveu aí realmente um ano tão diferente, o Conexão Banestes veio aí, né, ao longo dessa pandemia da Covid-19, tratando temas virtualmente para colaboradores, clientes, para tratar um pouco temas que eram importantes mesmo de serem abordados, que conectaram a gente através desses temas tão relevantes. A gente falou muito sobre saúde emocional, né, sobre inteligência emocional, trouxemos colegas e pessoas do mercado que hoje atuam com relevância naquilo que fazem, trazendo o exemplo delas. Então, é uma satisfação enorme, inclusive, poder estar participando aqui desse último Conexão Banestes do ano, porque trouxe uma relevância muito grande para todos nós, nós mesmo, né? Foi um momento em que a gente realmente parava pós-expediente, falando com, né, não só os colaboradores, mas realmente com os nossos clientes, com os nossos amigos, eles se conectarem com a gente para tratar temas importantes, né, ao longo aí dessa pandemia. E, então, agora, esse último do ano, ele vem para a gente poder coroar, então, aí, mais esse momento de reunião. E a nossa jornalista maravilhosa, Fernanda, está chegando aí também. Tudo bem, Fê? Tudo jóia. Está ouvindo bem? Vendo a gente? Está tudo certo? Tudo certo, Dani. Estava te ouvindo. E é isso mesmo, a gente, ao longo do ano inteiro, a gente fez várias edições com essa Conexão Banestes com participação de vários parceiros fundamentais para o nosso crescimento. E o propósito do Conexão Banestes é trazer temas relevantes para esse momento de desconstrução nossa, desconstrução do mundo e a gente repensar como vai ser o nosso futuro, não é? A gente não está inserido apenas no mercado financeiro. Nós, como empresas, nós temos que entender que nós temos membros, né, no nosso time, inseridos em suas realidades, em sociedade, né, participantes de todo um ecossistema, a gente, principalmente, o ecossistema capixaba. Então, a gente trouxe temas relevantes para a construção desse novo ecossistema capixaba, como que a gente pode pensar para o futuro esse ecossistema, para a nossa participação, para a construção de propósito nosso como equipe, como empresa e nossa vida pessoal também, porque a gente começa a viver um momento, a gente começou, né, a viver um momento e a gente precisa repensar toda a nossa vida. E o nosso negócio também. A gente trouxe temas que falavam sobre autoliderança, sobre reorganização no ambiente de trabalho dentro de casa, nessa nova conjuntura que a gente vive. A gente trouxe temas sobre inteligência emocional e saúde física também, não só emocional. E tudo isso foi um projeto que foi gerido pela nossa equipe de recursos humanos, com apoio da comunicação, mas foi um projeto que foi criado e levado em frente pela nossa equipe de recursos humanos. Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento. E para quem está nos acompanhando, hoje é dia da gente refletir sobre o futuro, né? E a gente pensar, é possível a gente se organizar, a gente pensar em dicas práticas para a nossa vida, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, tanto profissionais quanto pessoais, financeiros e pessoais. Para isso, a gente está propondo a participação desse bate-papo. Entre você, que é a nossa gerente de creche, Daniela Aleluia, que já começou a falar, e também o nosso economista-chefe, Antônio Marcos Machado, que está por aí também, né? Antônio Marcos, você gostaria de dar uma palavra, dar as ruas vindas para o pessoal que já começou a nos acompanhar? Sim, é um prazer. Todos estejam participando. Isso é muito importante, esse diálogo com a sociedade, com as pessoas. É fundamental para que a gente tenha uma vida melhor. Que ótimo. Bom, como eu disse, o nosso objetivo hoje é trabalhar as dicas práticas sobre objetivos pessoais e financeiros para aplicar em 2021. E aí, com essa conjuntura de pandemia, desafios, dificuldades, Antônio Marcos, como que a gente pode pensar em criar objetivos? É possível ter objetivos já traçados para o próximo ano, com tudo tão novo que a gente tem vivido? É, Fernanda, boa noite a todos, mais uma vez. É uma boa colocação, uma boa pergunta sua para a gente iniciar esse diálogo, porque tudo que a gente entendia agora de dicas, de modelos, de sugestões para a vida das pessoas, seja na sua realização pessoal ou profissional, foi colocado em xeque. Esse ano de 2020 é um ano que entra para a história da humanidade por dois motivos principais. O primeiro, que é lamentável, que é inassentável, que é a perda de vidas humanas. milhares de pessoas estão falecendo, outros estão hospitalizados em razão da Covid-19 e da pandemia. Mas não interessa se são milhares ou uma vida humana só que a gente perde. Você tem uma balança da justiça divina, são dois pratos. Você tem mil pessoas em um e uma pessoa no outro, essa balança está equilibrada. Uma vida equivale a milhares de pessoas também. O John Donne, ele fala que ninguém é uma ilha, que nós somos parte de um continente. Então, quando a gente perde um ser humano, uma parte de nós vai embora também. E o Hemingway usou isso no livro dele, Por Quem Os Sinos Dobram. E isso é fundamental a gente entender. O principal motivo de 2020 ser um ano que vai ser lembrado como um ano de tragédia, é a perda das vidas humanas. E a pandemia, nós sabemos, ainda não está totalmente controlada. É muito importante essa mensagem inicial, que a gente continue a ter cuidado. Estamos vendo agora a Itália, a Alemanha, fazendo um lockdown para o final de ano. A gente tem que fazer isso como o John Donne pensou, pelo outro. Você estar bem, você cuidar do outro também. E, diferentemente de outras situações parecidas, como guerras, como atentados terroristas, naquele momento, as vidas eram perdidas, mas por uma ação humana, por uma ação intencional numa guerra, numa primeira guerra, numa segunda guerra, a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, a guerra do Paraguai, qual seja, num atentado terrorista. Essa não. Involuntariamente, inocentemente, se é menor a intenção, uma pessoa pode trazer problemas de saúde para outra. Então, tem que ficar essa lição para a gente. Mas, ao mesmo tempo que acontece esse lado, tem um lado, o Fritz-Jof Kappa lembra muito isso, o ponto de mutação. É a nova visão de prosperidade, a nova visão de ser humano, a nova visão de conhecimento e de relacionamento. Isso é fundamental para a gente. A gente não quer apenas enriquecer cada vez mais. A gente quer ser cada vez mais felizes. Isso é fundamental. Veja só, traduzindo assim, muito praticamente, o dinheiro, aquela velha discussão, ele não necessariamente traz a felicidade a todo momento. O Messi, ele ganha nove milhões de euros por mês. Ele está completamente infeliz. Totalmente infeliz. Você tem várias pessoas nessa mesma situação. Então, é importante... Agora, nós estávamos com a miopia, a gente estava no piloto automático, e a gente estava andando na vida em busca de um enriquecimento financeiro que iria propiciar ou comprar essa felicidade. A gente esqueceu que o leme podia estar na nossa mão. Então, Fernanda, voltando ao que você está colocando, esse é um ano que vai marcar também essa capacidade que nós vamos ter de mudar para melhor. Eu vejo prosperidade. Eu vejo progresso. Eu vejo melhoria. Agora, isso vai passar muito por a gente voltar a entender o que é felicidade. Nós temos encontrado muito, televisão, jornais, livros, sobre nostalgia. O que é a nostalgia? É você ter saudade de um tempo que você era feliz. E como a gente foi esquecendo o que nos fazia felizes, a gente perdeu esse senso. Então, hoje, quando uma pessoa está em home office e vê o filho indo para a escola, quando vê o crescimento desse menino, quando ajuda a fazer um dever de casa, sem deixar de ser produtivo, aliás, às vezes sendo mais produtivo ainda, e a pessoa, caramba, eu redescobri a felicidade de visitar ou de conversar com a minha mãe pelo telefone duas ou três vezes. Quando eu estava naquele piloto automático de um mundo organizacional, eu só lembrava de cumprir as metas que me eram impostas. O melhor de mim era quanto mais eu cumpri uma meta estabelecida. Então, o meu grande sentido da vida, e aí o Vitor Frankl, que fala muito isso no livro dele, O Sentido da Vida, era me realizar profissionalmente. Ser o colaborador do ano. O homem mais rico, eu estou entre os três homens mais ricos do ano. Isso foi fundamental. E também veio, claro, e você tem um dom, Fernanda, maravilhoso, que é da comunicação, a gente começou a precificar isso, a precificar o talento. Então, você com o YouTube hoje, com o TikTok, com o Instagram, você consegue pegar um talento seu e as pessoas fazendo você ter renda com isso. A gente precificou os dons. O Daniel Goleman, ele fala muito isso no livro Inteligência Emocional dele, as escolas vão ter que mudar tremendamente. As escolas estavam formatando as crianças para seguirem o caminho até a universidade. Todos aqueles dons, cadê os bailarinos? Cadê os pintores? Os artistas plásticos? Os poetas? Os músicos? Os teatrólogos? Onde estariam eles? Ah, depois você faz um curso superior que vai te dizer como é que é isso. Então, eu estava matando, aniquilando aquele dom, aquele talento. A gente chama de dom porque é inexplicável, a ciência não explica isso. Como é que Mozart, aos cinco anos, conseguiu fazer um recital para a realeza? Beethoven surdo conseguiu fazer a nona sinfonia de Beethoven. Isso está dentro dele. Ele não precisa ler a nota, ver a nota, nem escrever a nota. A nota está na alma dele. Então, isso foi uma grande e enorme mudança que daqui a 50 anos, 100 anos, as pessoas vão olhar para os livros de história e falar assim, olha, esse foi o ponto de mutação. E claro que ele nos traz, então, janelas de oportunidade, né? Fernanda, Dani. Isso. Quando você... Pode falar, Dani. Eu queria só comentar, Fê, que uma coisa que eu achei super interessante da fala do Antônio Marcos é a questão do piloto automático, né? Porque eu acho que é muito isso, assim. A gente ficou por muito tempo, acho que até por essa questão do produzir, 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 só quero grana, enfim, esse mundo capitalista que a gente vive, em que o dinheiro importa muito. E importa mesmo, né? Quer dizer, a gente tem que viver, a gente tem que se alimentar, enfim. Mas que houve essa visão muito direcionada e a gente realmente estava num piloto automático e só faz, 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 entrega, entrega, entrega. Então, a pandemia, ela veio, acho que, para dar essa... A gente teve que parar, né? A gente teve que parar. E nesse teve que parar, veio muita reflexão junto, né? Exatamente. E aí, nesse momento em que a gente... Esse ponto de mutação aí, muito bem colocado pelo Antônio Marcos, vem, eu acho que exatamente nesse momento, porque em que a gente acaba refletindo e aí, é claro, né? Quanto mais foi passando o tempo, a gente já está aí há nove meses nessa nova realidade, nesse novo mundo aí que o Antônio Marcos comentou. A gente ainda está passando, né? Por todo esse processo, mas a gente já está um pouco mais adaptado agora. Então, acho que agora a gente já consegue experimentar um pouco mais os aprendizados que ficam, sabe? E aí, é... E eu acho que é muito isso também que foi colocado agora aí, já no finalzinho da fala dele, sobre a questão de que é um novo mundo e como um novo mundo, ele tem essas janelas de oportunidade que certamente, se a gente compreender e pegar ali o rumo delas, eu acho que surgem realmente aí muitas potências, né? Em oportunidade. Então, a gente acha que são ondas que a gente pode também aproveitar, né? Para surfar, assim. E aí, eu queria trazer, então, essa pergunta de quais seriam essas janelas de oportunidade. Realmente, tudo na nossa vida, a gente consegue encontrar tanto pontos positivos quanto negativos. Os negativos são evidentes, a gente nem precisa mais retomar, a gente tem aí luto por todas as famílias que perderam entes queridos, mas todas as crises, de fato, geram oportunidades. Então, a gente tem que tentar ter esse foco mais otimista, né? Frente a esses desafios todos. O que você poderia destacar como janelas de oportunidade, então, Marcos Antônio? Antônio Marcos, desculpa. Antônio Marcos. Veja bem, é importante, antes que aproveite essas janelas, a Dani falou de momento, e aí me lembrei de tempo. A gente conseguia harmonizar tempo e hora. Quanto tempo tem em uma hora? Hoje, a gente sabe que tem muito mais do que antes da pandemia. Hoje, tem muito mais tempo dentro de uma hora do que tinha antes. E o tempo, ele traz o valor de uma coisa. Eu me lembro muito, quando minha filha estudava nos Estados Unidos, cada minuto de telefonema era dois dólares. Quando eu ligava para ela cinco minutos, eu gastava dez dólares. Mas cinco era maior do que dez. Você já viu cinco ser maior do que dez? Porque não tem preço. Os cinco minutos que eu falei com ela, não tem preço. Os dez minutos de telefone tem. Então, se a gente aprender isso, a gente vai enxergar, por exemplo, e aí a Faith Popcorn, o relatório Faith Popcorn, disse isso há 30 anos atrás, em 1981. Nós vamos viver no casulo. Tempo e hora vão ser essenciais. Você tem que aprender a administrar isso. Então, a primeira janela de oportunidade. as pessoas vão viver no casulo. O casulo é bom. A casa é boa. Você pode trabalhar nela. Você pode ir ao cinema nela. Você pode ler nela. Você pode comprar nela. Você pode conviver nela. Então, o encasulamento, a vida do casulo, quando ela comentou isso, às vezes a gente fala as coisas e muita gente não concorda. É natural. O contraditório é importante. Ela foi contratada. E quem acreditou nela? A IBM lançou o computador pessoal porque entendeu que nós não teríamos o home office. A P&G, a Proclam Game, não acreditou. A Unilever não acreditou. Mas quem acreditou em internet? Quem acreditou em delivery? Quem acreditou em espaço gourmet? Quem acreditou em Wi-Fi? Todo mundo... As smart TVs, os DVDs, tudo isso gerou uma indústria, uma usina de negócios. Então, a primeira grande janela de oportunidade. As pessoas vão fazer das suas casas um casulo muito legal. O que você faz, ou o que você poderia passar a fazer que seria um bom negócio para elas? Você imaginou isso? Quando eu crio o Pix, eu estou facilitando a vida dela. O que eu estou economizando para ela? Economia de tempo. E economia de mobilidade. Então, se você se dedicar a algo que reduz a mobilidade, vai ser bem-sucedido. Se desenvolver algo que reduz o tempo que as pessoas gastam, porque o tempo vai ser muito precioso para o lazer. O domênio de março fala nosso criativo. Um outro item, e aí a aventura da fantasia, que ela comentou, é todo mundo quer ser um pouco aventureiro. Eu estou cansado de ser um executivo e eu quero pegar uma mountain bike e fazer um passeio bacana. Eu quero ser alpinista lá em Pedra Azul no final de semana. Mas como assim? Você vai cair e vai morrer. A sua empresa não vai dizer... Não, cara, eu tenho uma empresa de fazer isso. Eu tenho empresa de fazer rapel. Eu tenho empresa de pesca submarina. Você vê um navio lá embaixo, mas segunda-feira você está inteirinho para você voltar para a sua empresa ou para a sua casa, para o seu robócio, porque você queira fazer. E também, veja só, muitas pessoas estão caminhando para isso. Isso disseminou as viagens exóticas. Eu acho que é caro. O que é caro? É tudo aquilo que não cabe no seu orçamento. Mas será que quantas viagens significam um carro de 100 mil que você está pagando em 60 meses? Dez viagens. Vinte viagens, dependendo. E um outro item, Fernanda, Dani, todos que estão nos acompanhando, é que nós temos, para uma metáfora, 99 vidas. Não adianta. Eu sou professor, eu sou economista, eu sou palestrante, mas eu lavo roupa também. Eu cozinho também. Eu limpo a casa também. E como é que eu vou limpor? Bicho, tem um mope, eu tenho um aparelho agora que ele fica rodando ali, ele limpa o tapete. Agora, desenvolveram uma série de produtos. Nossa, você passa a esponja, assim, está limpo. Como assim? Tem fechamento de varanda, tem um ar split inverter, que você não gasta muita energia. Então, eu tenho 99 vidas. Não dá para ter mais uma vida assim. E só essa. Eu sou, eu me emprego na minha empresa, e eu emprego alguém para fazer as coisas. Eu tenho uma vida, e a outra é 99, 98, 100, 200. Então, olha que espação que tem aí na frente. O mais claro para todos nós, e para a Maurílio, especialmente o brasileiro, o italiano também, que nós somos muito vaidosos, gostamos de imagem, é o que eu chamo de Dorian Gray. Ela usa um outro nome, né? O Dorian Gray é um personagem do grande Oscar Wilde, que ele não queria envelhecer. Ele não queria a velhice. Então, ele faz um pacto para ele ficar sempre jovem e o quadro vai envelhecendo. Toda a indústria que faz com que as pessoas que vão agem, que vão à dignidade, tenham uma academia para ela, tenham uma roupa fitness para ela, as questões de cremes protetores, os óculos diferenciados. Então, tudo isso é uma indústria de negócio fantástica que está aberta para muita gente. Mas aí é preciso você ter a capacidade de empreender, ter a capacidade de ousar. Para nós, muito difícil, né? Qual a escola que ensinou isso para a gente? Muitas vezes nem os nossos pais. Meu filho, não tenta isso não. Isso vai dar errado. O Wayne Shocker tem um livro muito bacana, Como Criar Crianças Inteligentes e Ousadas. Se você ver uma escada e seu filho pedir para... Pai, posso subir? Não, você vai... Não, peraí, eu vou te ensinar a subir. O não, 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 quando você chega a 16, 17 anos, é meu aluno lá no primeiro ano, no primeiro semestre, ele não sabe nem o que é uma conta bancária. Ele não sabe o que é um investimento. Como é que ele vai ser empreendedor? Então, esse é um papel que tem também, ensinar as pessoas a empreenderem. Tem dezenas no YouTube, tem dezenas no Instagram, tentando oferecer isso para as pessoas e fazer, como disse a Dani, uma grana com isso aí. Não é, Dani? É, isso aí. E eu mesma, inclusive, me coloco, assim, dentro, nesse sentido. Não que eu monetize a atividade ainda, vou, inclusive, planejar isso para o 2021, por isso que a gente vai convidar a galera aqui também, que tem aí algum sonho, que tem algum projeto, que quer realizar para o ano que vem, um pouquinho, o que elas precisam fazer. Mas, essa questão do empreender, eu acho que é muito forte, muito relevante a gente trazer para o tema aqui, porque, inclusive, com a própria pandemia, infelizmente, a gente tem aí muita gente que perdeu seus empregos, que vai começar um ano novo realmente desestruturado com relação a isso. E, às vezes, empreender vai ser, inclusive, uma opção, ou a única opção que muitas pessoas vão ter. Então, também é muito importante, eu acho, a gente mencionar isso. E aí, dentro dessa questão do que você mencionou da janela de oportunidades e tal, eu só queria destacar uma fala sua também que eu achei muito bacana, que fez muito sentido para mim aqui, que é que as pessoas, elas sempre quiseram enriquecer, mas que agora, elas querem enriquecer, mas elas também querem ser felizes. Então, acho que esse foi um grande aprendizado que ficou, com todo esse momento que a gente está vivendo, e eu acho que isso traz muito uma conexão com relação a essa questão do empreendedorismo, de empreender, porque é uma forma, inclusive, que você tem de gerar renda, de ganhar dinheiro, e normalmente, a pessoa que vai empreender, mesmo que por necessidade, ela vai empreender dentro de algo que estava vinculado ao talento dela, ou ela fez alguma busca que sabe que o mercado vai absorver aquilo. Então, sempre tem essa questão mais positiva, né, Antônio Marcos? Eu nunca vou decidir empreender em algo que, de repente, eu não tenho qualquer afinidade em absoluto, não tenho uma disposição de aprender, inclusive, se por acaso eu não souber, porque vai ser uma coisa que eu não curto, que eu não acho que é uma boa. Então, tem essa questão do trazer o enriquecer, mas também ser feliz, ou seja, ter algum tipo de satisfação, de prazer com aquilo. E aí, fiquei pensando aqui que dentro do enriquecer, a gente tem aí, além desse lance de ter que gerar renda, que outras coisas você entende em oportunidade que a gente poderia, de repente, também trazer para a roda? Porque gerar renda, eu acho que é meio que isso que a gente apontou aqui, ou você tem um emprego por opção, e graças a Deus ele está mantido, mesmo com esse momento tão difícil e beleza, ou você realmente, ou as duas coisas juntas, você vai buscar atuar por conta própria e com isso fazer também o seu dinheiro. Mas que outras coisas a gente tem de oportunidade mesmo? É, Dani, olha, é importante o que você está falando, porque quando eu falo de janela de oportunidade, eu estou falando de estradas. Estradas apareceram na sua frente. Qual estrada que você vai caminhar? A estrada é a sua vida. É o que você escolheu. Você falou assim, puxa, comecei agora, daqui um pouquinho vai dar grana. Quando a pessoa entra como estagiário, até chegar a ganhar muito bem numa empresa, quantos anos ela vai levar? 15? 20? Então a gente não pode ter, a Faith está falando agora que o problema de 2035 vai ser a epidemia da ansiedade. A gente não pode querer o resultado imediato. Então, como é que você vai escolher essa estrada que está nessas janelas de oportunidade? Primeiro, pela aderência. O que tem a ver com você? O que tem a ver com o seu dom, com o seu talento? O que lhe traz felicidade? Esse é um primeiro que quer aderente para você. Às vezes a gente quer ser o outro demais. É importante ser o outro? Poxa, eu queria ser essa pessoa. Essa pessoa tem princípios, como é que ela chegou assim? Mas não pode sempre, o tempo todo, querer ser o outro. O Todorov fala isso, the otherness, né? Mas se você se descobrir quem sou eu, quando você discorda essa estrada, aí você traça o seu roteiro de vida. o seu roteiro de vida é o seu comportamento. Já escolhi a estrada, está tudo certo. Não tem sucesso garantido. O futuro não existe. Você pode falar do passado. Você não muda o passado, o futuro se muda. Então, como ele vai acontecer, ainda você cria. E cria, esse roteiro é criar o futuro, né? É, por exemplo, se preparar, adquirir conhecimento. Na universidade, não necessariamente. as maiores economias do mundo tem Arbeitssule na Alemanha, tem homeschooling nos Estados Unidos. Ninguém fez universidade, ninguém é PHD em nada, não. Pega 100 maiores fortunas do mundo. Da onde saiu o Twitter? Da onde saiu o Instagram? Da onde saiu o Facebook? Da onde saiu o TikTok? De algum PHD? O cara ficou 300 anos estudando isso? Então, isso é importante. Agora, você, claro, se preparando para isso, adquirindo o conhecimento que você gosta, você aprende mais rápido. cara, eu sou ótimo em matemática, mas eu vou fazer um curso de história. Bicho, nossa senhora, cara, não, eu vou fazer história, mas eu sou ótimo em matemática. Tenta juntar isso, né? Para você obter sinergia dessas coisas. E nesse roteiro, nessa postura sua ao longo da estrada, é fundamental ter empatia, se colocar no lugar do outro, entender o outro, senão você não interage com ele, ter respeito, principalmente, pelo outro, e paciência. São três P's que os americanos falam. Plant, process, and patience. Plant, trabalhe, trabalhe, tenha um pouquinho de paciência. O imediatismo não existe. Esse meu programa não vai dar certo daqui a um ano, dois anos, não, cara. Vai chegar um, nossa senhora, cara, eu fiquei 20 anos numa empresa. Então, Dani, você tocou num ponto fundamental, gerar renda. Pô, estão falando diferente, mas tem que gerar renda? Tem. Tem que gerar renda. Se você ler o livro Walden, do Torro, você vai dizer que ele largou tudo e foi morar num lago, o lago Walden. Mas não dá. Você tem que ter renda. A renda não é o dinheiro só. A renda é a sua atividade. O maior catador de embalagens PET do Brasil está muito bem de vida. Mas a renda dele é embalagem PET, não é um salário, por exemplo. Você não precisa almejar o maior salário. você deve almejar a maior renda. Ainda mais quando ela trata de sustentabilidade. Você gerou a renda para o presente e aí que é o erro de muita gente. Para o presente e para o futuro. Quando eu falo erro de muita gente, se inclui. Eu me incluo também. Nós somos vulneráveis, nós somos frágeis, nós somos erráticos. A gente pensa, puxa, estou ganhando bem hoje. Sim. E daqui a 10 anos. Então, o grande lance de gerar a renda é ter a certeza ou a previsibilidade de que ela renda hoje e pode continuar a renda por muito mais tempo. Depois que você gera a renda, tem que consumir. O tio Patinhas é uma figura, assim, não vale a pena você querer ser o tio Patinhas. Se entesourar, guardar o dinheiro que você tem dentro de uma caixa forte. Para quê? Gera um superávit para investir. Quando você faz o dinheiro sobrar, não é para ele ficar tirando fotografia dele, botando no Instagram. Aqueles caras que roubam, botam um monte de dinheiro em cima de uma cama, tiram foto. Aquilo ali é o de Patinhas. O dinheiro não é feito para isso. O dinheiro é feito para investir. Investir. Esse aqui é o desenho da vida. Poupar e investir. Mas, é claro, você tem que ter aquela reserva que eu chamo reserva RAM, que eu falei com vocês, como nós temos a memória RAM no computador, que é aquela informação que o computador busca rapidinho. Você tem que ter aquela graninha, aquele dinheirinho ali que é uma... Chegou um parente lá em casa, um amigo. Ih, rapaz, está investindo em CDB, não vou mexer nisso. Ih, rapaz, esse dinheiro está guardado para pagar não sei quem lá. Calma. Tem a memória RAM. É aquela reserva de emergência, né? É, você tem uma... Que é rápido, né? Você faz isso. Agora, o que está sendo colocado em xeque nessa questão do consumo? Os bens de Veblen. Os bens de ostentação. Estava todo mundo comprando para ostentar. Pô, a roupa mais nova, o carro mais bonito, o Apple, o smartphone 12 Pro, iPhone 12 Pro, né? Então, era assim, pô, a caneta Montblanc aqui no bolso, com a nevezinha, não tem nem neve aqui no Brasil, aquela nevezinha aqui na cabeça, só para dizer que estava ali. Veblen adora isso, a ostentação. Isso não tem nada a ver com a gente, com o Brasil, e não tem nada a ver com a humanidade. A humanidade enxergou isso, cara. Tem gente morrendo de fome, tem na miséria. Essa pandemia está aumentando a desigualdade. Então, gerou, consumiu, agora tem que criar patrimônio. Criar patrimônio é o crédito sustentável. Você vai comprar um apartamento com o seu salário. Não, eu vou reservar 10% do meu salário daqui a 300 anos com o apartamento. Por isso que tem o crédito. faz um financiamento imobiliário e o Banestes tem as melhores taxas do país. Isso. Só buscar um gerente em qualquer agência e financiamento imobiliário no banco. E vai junto a orientação para que o crédito seja sustentável. Você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa. E por isso que existe o crédito. O Schumpeter é um economista que adora o crédito, adora os bancos. Mas é claro, não há progresso, não há prosperidade sem banco e sem crédito. Agora, ele tem que ser sustentável. O que é o crédito sustentável? É aquele que ele tem lastro. Isso está numa casa, isso está num carro. isso aqui está na conta do barzinho, está na conta não sei de onde. Não dá. Não existe isso. Claro que essa reserva que eu falei pode ser uma viagemzinha também, viagem de ferro. Viagemzinha, um passeizinho e tal, descontrar um pouquinho, pega a cultura, pega a cultura. Criar memórias, né? Memórias. Aí, Fernanda, você falou um negócio importantíssimo. O grande acervo da vida são as memórias. São as memórias que vão trazer felicidade das pessoas. Quem não constrói memória, vou deixar isso para o futuro. Não, mais na frente eu faço isso. Nessa viagem eu vou fazer assim, visitar fulano as memórias. A arte da vida é construir memórias. Tem muita gente que não acha isso banal, idiotice, construir memória, porra, porra, porque eu estou morto. Memória. Memória não é só para você. Memória para quem você gosta. Memória para você vai ser lembrado. É o legado que a gente deixa também, né? Não é só para a gente, como você disse. É o que a gente vive com o outro, né? Com os nossos filhos, o que a gente vai deixar para eles. São as memórias que eles têm conosco, né? Eu acho que esse momento que a gente viveu com tantos lutos nos fez refletir justamente sobre isso, qual o sentido da vida. E aí nesse sentido da vida estão as formações de memórias do que a gente faz. Então você trouxe para a gente, Antônio Marcos, reflexões muito importantes que a gente está num momento em que a gente tem que pensar nas coisas práticas mesmo. É a proposta desse encontro de hoje. Questões práticas da vida, objetivos que a gente tem que ter e como construir esse caminho. Você falou sobre geração de renda, sobre consumo da renda mesmo, né? A gente precisa viver, a gente precisa pagar contas, a gente precisa, inclusive, se divertir também e aí para isso a gente precisa ter essa formação desse patrimônio. Então falando de coisas práticas, você já levantou aí algumas coisas que você, em conversas prévias conosco, chamou de pilares. Quais seriam então esses pilares? É, esses pilares estão fundamentais, né? É que a gente chama da tática, eu chamo da tática dos três M's. Pode falar, Antônio Marcos, essa tática foi escrita por quem? Dezenas de pessoas, dezenas de livros que eu li, dezenas de palestras que eu vi e fui formatando, mas eu conceituo sempre os pilares de gerar, consumir, criar patrimônio, né? E ter uma reserva emergencial, são três pilares fundamentais. Metas, métricas e mudanças. Metas, as metas não são apenas quantitativas, as metas têm que ser qualitativas. Eu estarei melhor como pessoa? O meu IDH pessoal daqui a três anos vai ser maior do que eu tenho hoje? O meu nível de relacionamento, de networking vai ser maior do que eu tenho hoje? A minha vida vai ser melhor do que a que eu tenho hoje? Qualitativamente, qualitativamente, isso é sensorial, não é só o quantitativamente, você tem um carro, dois carros, um apartamento, ou um dinheiro, ou mais dinheiro, ou poupança, não sei o que. Então, a meta, a meta tem que ser criada. A meta é uma projeção do futuro, o espaço e o tempo. Agora, quando você cria uma meta, você criou um desafio. Hoje, quem cria a meta para a gente, no mundo de hoje, não somos nós. São aqueles que nos lideram. Olha só, a gente perdeu o controle disso. Tem um filme maravilhoso chamado Step for Wives, em que as pessoas são robotizadas. Uma crítica à economia americana da década de 50 e 60, a gente vai robotizando. As metas são impostas ou pela faculdade, ou pelo aquele líder que nos contrata. E é muito bacana, o mundo vem funcionando assim. Só que agora o eu existo, não vai fazer igual o arquimédio, sai pulando a eureca, eu descobri que eu existo. Não, você nem vai se afogar na banheira, mas você está dizendo assim, eu existo, eu sou a Fernanda, eu gosto de mim, eu me mereço, eu quero o melhor para mim como pessoa. Claro, com dinheiro também. Então, as metas, as métricas, aí é fundamental dizer o seguinte, a métrica não depende só de você. Você avaliar se está indo certo ou errado, é incluir o outro. Aí é a meta estratégica, a postura estratégica, é a pessoa estratégica, que ela diz assim, como é que o outro pode afetar a minha meta? A gente chama de stakeholder também, né? Mas, pô, para que eu consiga isso, eu preciso de uma parceria. e eu preciso interagir com alguém, essa pessoa é importante para que a minha meta seja cumprida. Então, a métrica tem que mover o papel do outro, porque ele pode me ajudar, ele é um catalisador, ou ele pode me atrapalhar, ele é um ofensor involuntário, ele não está nem sabendo qual é o meu plano, ele não está nem sabendo qual é a minha meta, como é que ele vai me ajudar? E mudanças, as mudanças que não existe a perfeição. A vida é uma melhoria contínua, você nunca acaba o seu destino, o destino nunca acaba, ele é recriado, ele é melhorado. Então, a melhoria é contínua. Ah, agora eu cheguei onde eu queria, eu já ouvi muito isso, vou andar no calçadão, cheguei onde eu queria, estou bem, estou vivendo uma rendazinha que eu botei na DTVM lá, está dando uma graninha bom, um retorno bom, o Marcão está cuidando bem do meu dinheiro, e está, calma, mas você já chegou lá, bicho? E a melhoria contínua, e as pessoas que convivem com você. e não convivem com você, faz o bem aos outros. Tem tanta gente, tem tanta instituição séria que precisa, está sobrando? Está sobrando? Ajuda alguém. E aí, quando você fala de métricas, metas, e a mudança, que seria o terceiro M, me faz lembrar, então, da participação da Daniela que a gente trouxe aqui, porque ela tem um projeto que ela colocou, falando sobre a vida dela, né? A Daniela tem uma história, né, que levou a muitas mudanças na vida dela, e isso fez ela levantar aí o projeto Empreenda Sua Vida. A gente pensa em empreendedorismo muito como empresa mesmo, como negócio, como vida profissional, Dona, mas não é só por aí, né? A gente pode empreender na nossa vida, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, claro, na verdade, a gente pode, não, a gente deve, né, ser assim, porque a nossa vida é o maior empreendimento que qualquer ser humano tem, né? E quando a gente pensa até nessas oportunidades todas, que até foram mencionadas aqui, o papel da pessoa é fundamental nisso. Então, por que empreenda a sua vida? Porque tudo que você olha, né, com todo o olhar positivo para melhor administrar um negócio, cara, você tem que trazer primeiro para si, primeiro, né? Então, olhar muito aspectos de saúde, por exemplo, e saúde como um todo mesmo, né? Saúde emocional, saúde mental, então, lidar mesmo com ansiedades, principalmente nesse momento também que foi tão complicado, sua saúde fisiológica, né, corporal, porque o nosso corpo é a nossa máquina, né, ela que mantém a gente aí de pé, conseguindo fazer inclusive todas as questões fisicamente, que é o que nos mantém mesmo, então a gente precisa olhar todas as questões, inclusive saúde financeira também, né? Então, quando você vai tentar olhar para o empreendedor, que é onde eu tenho mais atuação, eu falei, cara, primeiro eu tenho que tentar por que não ajudar e estimular as pessoas quanto a isso? Na pandemia eu fiquei um pouco mesmo me sentindo com esse desejo, e eu falava, cara, se uma pessoa me disser que fez sentido as conversas e trocas que eu passei a promover, né, na minha rede social e tal, eu vou me sentir, vou me dar por satisfeita, porque a minha ideia era tentar fazer essa diferença na vida de alguém que fosse, assim, até porque você falou de mudanças, eu passei por um processo de mudança realmente muito grande, né, de emagrecimento, perdi 55 quilos, há oito anos atrás, e não foi uma coisa impensada, enfim, eu fiz todo um planejamento pra isso, né, assim, eu tive todo um acompanhamento, tive toda uma preparação, e até hoje eu tenho cuidados e questões pra ter realizado esse sonho que eu tinha, pra mim era um sonho realmente mudar meu estilo de vida, ter realmente, né, mais saúde física a partir desse emagrecimento, então, eu acho que as conquistas que as pessoas têm, ela é fruto de uma iniciativa que tem que partir muito delas mesmas, né, e aí o Antônio Marcos tava comentando esse lance da liderança, por exemplo, a gente tem que exercer mais autoliderança, né, e aí como que a gente fortalece isso, cara, com mais autoconhecimento, trabalhando a nossa inteligência emocional, pra gente conseguir lidar com todos esses processos de adaptação, falando de hoje, só nossa vida prática, né, que é exemplo maior do que isso, né, que a gente teve que se reinventar, acho que a gente nunca descobriu que tinha tanta ansiedade como a gente descobriu nesse tempo, né, como lidar com isso, como resolver isso, cara, tem que trabalhar muito autoconhecimento, a gente tem que se conhecer muito bem pra entender aonde que a gente tem esses gatilhos, tentar só não se vitimizar, porque é uma tendência, acho que muito natural de ser humano se vitimizar, e dado tudo que acontece, até ok, mas a gente não pode parar naquilo ali, né, a gente tem que se responsabilizar e tentar entender o que que eu posso fazer com isso, né, o que que eu preciso fazer pra eu ser protagonista da minha jornada, né, acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo inteiro, e principalmente agora nessa virada de ano, o que que me cabe, né, o que que eu consigo, o que que eu quero pro meu ano, e a partir do que eu quero pro meu ano, se eu realmente quero, eu vou ter que fazer por onde, não dá pra querer e achar que vai cair do céu, sabe, então, acho que a gente precisa também comentar um pouco sobre essa questão, porque a gente tem que o tempo todo tá disposto a querer desenvolver essas nossas habilidades, especialmente os que passam por inteligência emocional, por autoconhecimento, até pra que a gente possa compreender se aquilo que a gente quer é o que a gente realmente quer, né, se não é um efeito manada aí, advindo dessa própria, desse nosso tempo, como o Antônio Marcos comentou aí, que às vezes você tá numa faculdade e você não sabe nem porquê, de repente, que você tá ali, assim, então, todos esses momentos que a gente tá passando de disrupção, acho que estão fazendo a gente até refletir, melhorar, né, como ser humano nesse aspecto, então eu acho que fazendo, né, um link com tudo que a gente tá conversando, cara, é muito essa intenção mesmo, da gente conseguir parar, já que a gente tá tendo que parar aí um pouco, fazer essa reflexão mesmo, sabe, o que que eu realmente quero pro meu ano que vem, é, eu quero prosperar mais, é, na minha vida pessoal com algo, né, como, por exemplo, no meu caso, foi emagrecer e foi me manter saudável pós um processo tão gigante e bruto que eu tive, que eu me submeti pra fazer uma bariátrica e mesmo tanto tempo depois... E é importante, e é importante observar, Dani, que você falou, já faz alguns anos esse seu processo de emagrecimento e você se manteve e eu acho que o desafio maior, além de atingir uma meta, é se manter no caminho que a gente escolheu pra nossa vida, porque depois que a gente atinge um objetivo, a gente tende a relaxar, como que a gente se mantém motivado? Nesse processo e cria novos objetivos, novas metas pra nossa vida, pra gente continuar no processo de evolução, de crescimento, de melhoria global da nossa vida. Você tem alguma dica de como que foi? É, então, não, acho que a primeira coisa é estar muito atento, estar muito atento a qualquer necessidade de desvio de rota, no sentido de... Pra compreender toda essa jornada, né, e é por isso que eu falo muito sobre essa questão da importância de você se reconhecer protagonista da sua jornada. Eu, certamente, eu não fiquei magrinha os oito anos inteiros da minha cirurgia, né, pelo processo, você reganha peso, eu reganhei muito mais peso, e tive que... E aí foi esse momento em que eu me dei conta e falei, opa, se eu não fizer o meu contorno agora, eu vou poder descambar descambar, e aí pra voltar vai ser muito mais difícil. Então, assim, reforçar essa questão do autoconhecimento, trabalhar ferramentas pra isso, no sentido de traçou a sua meta, o que que eu preciso fazer pra chegar lá? E aí a primeira coisa que eu já acho que é interessante, quebra ela, fraciona ela em objetivos menores, né, entende muito bem onde você quer chegar, mas pra chegar lá, coloca em etapas menores pra você ir se estimulando a cada atingimento delas. Pra eu perder 55 quilos, eu tive que perder um, dois, dez, doze, trinta, quarenta pra chegar lá, né? Então, e da mesma forma vocês podem aí fazer a correlação, ou seja, pra qualquer outro objetivo financeiro ou de alguma outra realização profissional, né, pra tudo você vai galgar, então fracionar isso eu acho que é algo que faz a gente não perder. E ainda também pra se manter, ficar ligado com relação às oportunidades que ao longo desse caminho, que você até, né, tá ali, vai sempre buscando e depois, né, vai sempre se estimulando. O exemplo que o Antônio Marcos deu aí, pô, era ser milionário? Tá, mas e aí, você vai fazer o que com esse milhão, com esse dinheiro? Faz um bem pra alguém e aí vai evoluindo a partir disso, né? Então, é trabalhar também esse senso de que a gente pode estar em constante desenvolvimento da pequena. A gente não é perfeito, a gente nunca vai alcançar uma perfeição, né? Isso. É importante a gente ser gentil com a gente mesmo, né? E entender que são normais os altos e baixos da vida, profissionalmente, na vida pessoal. Esse ano foi um ano de parar e refletir, mas a gente tem que sempre buscar esse momento de reflexão quando a gente entrar na engrenagem de novo, né? Quando a gente voltar, não sei se existe esse voltar, mas quando a gente se mergulhar na rotina novamente, entender o mundo de uma nova forma e entrar numa nova rotina, de vez em quando a gente tem que buscar parar e refletir, entender que esse processo de reflexão é fundamental e que a gente não pode abandonar ele, né? Uma coisa também que eu... Desculpa, Antônio Marcos. Não, que eu só me lembrei do que você acabou de dizer aí é que, assim, a gente também ter essa consciência de que está tudo bem a gente ainda está se encontrando também. esse processo faz parte e que é importante a gente fazer parte mesmo, se inserir nesse processo de reflexão até para que com isso a gente consiga chegar a essa resposta do que eu quero? O que vai fazer o 2021 mais especial? Melhor? Eu vou correr atrás de quê? Porque esse acho que é o primeiro desafio. A gente conseguir entender o que a gente quer. É isso aí. A gente tem a participação aqui no chat pelo YouTube, todo mundo que está nos acompanhando pode ficar à vontade para participar. A Bárbara fez uma observação querendo saber como que a gente faz para identificar a autossabotagem. Temos participações bacanas também do Max Fabiano falando que a gente tem que transformar sobre esse fracionamento de metas e a gente tem que transformar o Godzilla em calanguinho. Achei legal a observação dele. É uma forma de brincar, mas que é por aí mesmo, né? Diminuir esses monstros que estão na nossa frente, torná-los menores que a gente consegue vencer essas batalhas mais fácil. Mas sobre a autossabotagem, você tem alguma observação? Você quer responder aí, Antônio Marcos? Sim, a autossabotagem é simples, é o autoelogio, é ficar em busca de elogios demasiados, é quando você usa a rede social para colocar aquelas fotografias e a gente me elogia, diz que eu estou bonito, diz que é legal, que eu estou bacana. Então, você está se sabotando. Ao invés de você estar crescendo, você está ilusoriamente crescendo. não tem sustentabilidade nenhuma. Então, é evitar isso, o autoelogio, é a humildade, é pedra basilar desse crescimento. E agora... A gente não pode se defender do olhar do outro, né? Do olhar do outro, exatamente. Exando o linguajar da internet, a gente não pode ficar pedindo biscoito o tempo todo, né? Os likes vêm, né? Chegaram até a proibir os likes, né? Pô, estou com muito like, estou com 300 mil seguidores, mas você está dizendo o que para eles? Isso aqui é importante, você não vai durar um mês, seis meses ou três meses. Uma coisa importante que a Dani comentou, que é o pequeno. Essa pandemia trouxe também a vez do pequeno, a hora do pequeno, do pequeno negócio, do microempreendedor. Nós estávamos vivendo aquele mundo das grandes corporações. 80% do PIB estava em 10 empresas globais. Nós estamos vendo agora um monte de peixinho furando esse oceano aí, furando essas baleias. Porque as pessoas estão desenvolvendo startups. Agora, é claro, ela vai precisar de crédito. O crédito não é uma pedra no caminho. O crédito é uma ponte para o futuro. É claro que antes de você chegar nessa ponte e atravessar a ponte, tem curvas. A curva é quando você errou a primeira vez. Opa, peraí, era para a esquerda, eu fui para a direita, saí da pista, eu vou aprender agora, volto. Então, a vez do microcrédito, do microempresário, saiu agora o PIB do Espírito Santo. 52% do PIB do Espírito Santo está em quatro municípios da Grande Vitória. Isso tem que acabar, não pode. Nós temos que ter o poder local. O Banestes, que é o nosso banco, tem uma grande vantagem. Ele está presente em todos os municípios do Espírito Santo. Então, é isso. Então, você que tem uma habilidade, que tem um talento, que enxergou a janela de oportunidade, enxergou uma estrada, que está traçando o seu roteiro, sabe a sua postura, sabe o que tem que fazer, meta, métrica e mudança. Mas você não tem o din-din, você não tem como alavancar isso. Procure uma instituição financeira. Procure o banco. Você pode conseguir um crédito bem orientado. Agora, é claro que tem que ser instituições financeiras que tenham responsabilidade com você. Elas não querem uma relação com você de um dia, de um mês. Elas querem uma relação para sempre, para você, para o seu filho e para o seu neto. que eles querem te emprestar o dinheiro, eles querem te orientar. O Baneste tem essa orientação. Cuidar dos clientes, zelar pelos clientes. Não me interessa o cliente satisfeito. O cliente satisfeito todo mundo tem. Você tem conta bancária? Tem. Você pode depositar? Pode sacar? Tem trânsito? Tem também. Eu não quero o cliente satisfeito. Eu quero o cliente fiel. O cliente fiel é aquele cara que acredita em mim, que ele confia no meu banco. Tem uma relação real, né? Tem uma relação real. Não é só negócio. É participar da vida. A gente tem conversado muito ultimamente e não foi nem só em período de pandemia, mas a pandemia intensificou essa conversa nossa com o nosso time internamente, né? Sobre questão de propósito. A gente, dentro de uma empresa, a gente tem que estar ter o propósito de fazer a diferença na vida do outro. Quando a gente fala em crescemos juntos, isso faz parte do propósito da gente como empresa, né? Como o nosso time. Da gente crescer, ver o nosso cliente crescendo junto com a gente. Às vezes, abre uma conta com a gente como estagiário de uma empresa, uma conta salário, começa pequenininho e a gente vê os sonhos daquela pessoa sendo conquistados por meio do crédito também, mas a gente quer, inclusive, não só ficar vivendo de crédito, ajudar essa pessoa a chegar no ponto em que ela se torna um investidor, né? Que ela conquiste outros sonhos da vida dela. E a gente vê, de repente, isso passando de geração em geração, né? Lições financeiras, lições de organização, de organização pessoal, né? Claro. Da sua vida, enfim, profissional também. Então, o que a gente puder fazer para ajudar nesse ponto, a gente está fazendo bem para a gente também, porque a gente se torna mais feliz de trabalhar, né? A gente não vive só de pagar conta. Sim, sim. A gente quer ter brilho nos olhos também, né? É, Fernanda, e nesse sentido, a humanização do banco, o Baneste tem um grande, um grande aspecto a seu favor. Ele é um banco do Espírito Santo. Ele é um banco da nossa gente. Então, ao mesmo tempo que você pode fazer todo o acesso remoto, não, eu quero falar com o gerente, eu quero falar com o diretor, eu quero conversar com o Antônio Marco. O Antônio Marco é economista chefe do banco, mas ele é daqui, ele é da gente, a gente conhece a gente, a gente convive com ele. Então, um banco tem relacionamento com o cliente. Não é aquela coisa de, ah, eu estou fazendo uma transação financeira, mas eu queria falar, pô, esse cara é holandês, bicho. Está na Holanda, esse aqui é inglês, está lá na Inglaterra, pô. Então, aqui, o banco tem essa grande característica. Todos os bancos brasileiros são muito competentes, temos imenso respeito por todos eles, são grandes competidores, temos profundo respeito, mas a gente reconhece que o banco, Banete, o banco do Estado do Espírito Santo, é aquele banco que é a cara do Espírito Santo, é um banco que tem a ver com o Capixaba. É isso aí. Gente, alguém tem mais alguma consideração? A gente está chegando aos cinco minutos para as sete horas da noite, a gente agradece a todo mundo que participou até agora com a gente, mas eu queria saber se vocês têm alguma colocação final, têm algumas perguntas. Antes de pedir um crédito, é importante fazer um planejamento financeiro? como que pode começar com esse planejamento? Vamos para a parte mais prática da nossa conversa, a pergunta que a Bárbara trouxe para a gente. Perfeito, Dani, a bola está com você aí, as suas planilhas, você, o Ítalo, faz a área da planilha aí. Não, então, é até legal você ter comentado com isso, porque é importantíssimo, tá? É muito importante fazer, sim, planejamento financeiro antes de pedir um crédito, porque através, o planejamento financeiro, ele traz, através de uma dinâmica de controle financeiro, para que você conheça, né, bem de perto as suas finanças e com isso, você tem que entender. Se você tem capacidade de, naquele momento, por exemplo, contrair um crédito, né, seja ele, esse crédito aí sustentável, né, para você poder adquirir o patrimônio ou até um crédito emergencial, contratar um cartão de crédito, enfim, um crédito mais rápido que é para você poder fazer financiamento de coisas mais ou emergentes ou de um lazer, algo assim. Se você tiver um controle financeiro, tiver um planejamento específico, você vai conseguir com muita facilidade alcançar esses sonhos, porque você vai estar medindo eles dentro do que é, né, vinculado à sua capacidade. E aí, já vindo muito para a vida prática, aproveitando que a gente está aqui na live, a gente deixou aí, especialmente para quem está aqui com a gente hoje, um link de algumas ferramentas, né, estruturadas em planilha, mas não precisa ser necessariamente planilha, tá, gente? Porque ele perguntou aí, como que eu posso começar? Começar do começo. Qual que é o começo? Compreender, literalmente, registrando a sua vida financeira, né? Tudo que você tem de entradas, de saídas. E aí, o que a gente deixou, então, nesses links? A gente tem uma planilha especificamente, para você controlar a sua vida financeira, na sua pessoa física, né, da sua saúde financeira. Então, ali tem para você fazer todos os apontamentos, tá, de todos os gastos que você tem, apurando ali nos dias para até chegar uma apuração mensal, para você ter uma noção. E aí, gente, é uma experiência fantástica. Quem ainda não tem esse costume, façam. Vocês vão ver como a gente gasta dinheiro à toa. Como a gente gasta dinheiro e às vezes você fala, caraca, não acredito que eu gasto tantos reais com isso aqui. Assim, então, esse é o exercício. Eu até acho que, assim, a primeira dica que a gente precisa sempre dar é essa. Se você ainda não faz, passa a fazer. E aí, a planilha que a gente está deixando, ela é uma ajuda aí, tá, é um pontapé. Se você não é da planilha, não tem problema. Tem vários aplicativos hoje de celular que fazem esse mesmo, cumprem esse mesmo papel. A gente tem uma série de ferramentas hoje disponíveis aí de graça, tá, procurando no Google da vida, você encontra sem problema. A gente está deixando a planilha como um incentivo para você começar. Da mesma maneira, tem também uma planilha para você que já tem um negócio, tá, então você que já está empreendendo, que já tem aí entradas, né, que é controlar o fluxo de caixa do seu negócio para saber se tem algum desencaixe ali, conhecer as suas contas a pagar, suas contas a receber, as vendas que você faz a prazo, o que você compra a prazo, para você entender como é que está a dinâmica do caixa do seu negócio, isso é importantíssimo também. E além dessas duas planilhas, a gente deixou uma que é de metas smart, tá, essa planilha de metas smart é exatamente também para dar esse primeiro pontapé para quem já sabe o que que quer para o ano que vem e ainda não está muito bem direcionado do que que, o que que vai fazer. Então, ali naquela planilha você vai poder registrar o que que você quer para um curto e médio prazo, vamos dizer assim, e aí ali você pode elencar quais são os próximos passos imediatos que você vai ter que fazer para chegar nessas metas, né, nesse objetivo de curto e médio prazo. E aí a gente ainda deixou separado da planilha um espaço para você definir aquela meta, que já é aquela mais de longo prazo, para você olhar no seu horizonte e falar eu quero chegar naquele tempo assim, com aquilo, enfim. E ali você também poder colocar esses passos imediatos do que que você fazendo esse exercício de autoconhecimento, acho que isso é muito importante de reforçar de novo, tá? Ninguém melhor que você para reconhecer o que que você precisa, o que que vai te fazer feliz e essas etapas que você vai precisar sim, tem que fazer para conseguir para chegar lá. Depende de você, você tem que ter esse incentivo de si mesma mesmo para poder alcançar. Tá ótimo, com isso você já respondeu inclusive uma pergunta da Bárbara, que era como que a gente define metas smart, já fica a dica aí, vai ficar na descrição do vídeo. Já respondeu também o Max Fabiano, que estava na dúvida se esse vídeo vai continuar disponível, vai continuar disponível, ele vai poder retomar todas as falas do Antônio Marcos, que tem várias referências teóricas muito enriquecedoras, ele destacou isso, a gente agradece, porque realmente a referência bibliográfica é riquíssima, ele vai poder escutar várias vezes de novo, e quem chegar depois não pôde acompanhar ao vivo, vai poder acompanhar desde o início da nossa conversa também. Então, já agradeço a vocês por disponibilizarem todas essas ferramentas para quem está nos acompanhando, e pelo conteúdo que foi compartilhado conosco, vocês têm alguma mensagem final para deixar? Eu tenho, mas também no final do ano, vem o Natal, vem o Ano Novo, não vamos deixar a felicidade de lado, não vamos esquecer que a gente pode ser feliz exatamente nesses momentos, né? E mais que a gente ser feliz, fazer o outro feliz. Está um momento em que as pessoas não estavam acostumadas a ficar mais isoladas, mais sozinhas. então faça desse presente de Natal. Uma ligação, uma livezinha, um Instagramzinho, faz um FaceTime, não vá lá, mas faça contato com as pessoas, interaja com as pessoas, é o melhor presente. E a passagem do ano, mesmo que a gente não possa fazer aquela alegria toda com um monte de gente, tenha otimismo, tenha certeza que é o começo de um mundo muito admirável e de muito progresso. Obrigada, é isso aí. E eu só queria... Está presente... Pode falar. Não, eu só queria complementar, acompanhando aí, acho que todos os desejos do Antônio Marcos, dizer isso, assim, que a gente também faça agora nessa virada de ano, uma reflexão com relação a como a gente foi capaz de superar tanta coisa, como a gente é competente em todos os aspectos do que essa palavra competência nos traz e que a gente merece, sim, ser feliz. Então, fazer realmente essa reflexão de que isso traga muita força para o nosso novo ano, que isso, assim, realmente fortaleça todos os sonhos que a gente tenha, todo o nosso desejo de realmente planejar para realizar algo nesse novo ano, acredita em você, acredita na sua capacidade, na sua potencialidade, porque o primeiro passo é você acreditar em você e você fazer algo com isso. Você ir para o M da mudança que o Antônio Marcos falou. Não tenha medo de mudar, mudar é maravilhoso, mudar vai te levar para outros lugares. Então, que o ano de 2021 seja muito abençoado e que seja repleto de mudanças positivas para todos nós. É isso aí. Agradeço mais uma vez a todos vocês que participaram desse encontro de hoje, mas agradeço também às parcerias do ano inteiro, ao RH, ao nosso Recursos Humanos, que teve essa feliz iniciativa de promover o Conexão Banestas, que a gente trouxe muitos conteúdos, conteúdos valiosos ao longo de todos esses encontros que a gente teve com parceiros. Então, quem quiser, fica à vontade de explorar esses conteúdos aí no nosso YouTube que a gente tem desde o primeiro encontro e a gente falou de muitas coisas que são preciosas e que estão completamente aderentes a essa reflexão final. Acho que a vida é um sopro, mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que estar presente com as pessoas que a gente ama, a gente tem que fazer o nosso melhor, encontrar propósito na nossa vida para ter uma vida de qualidade. Então, esse ano serviu para essas reflexões e acho que a gente vai ter um 2021 apesar dos pesares com muitas coisas bacanas para serem vividas ainda também. estamos juntos, continuamos crescendo juntos com toda a sociedade capixada e com a participação de cada integrante do nosso time. Muito obrigada, gente. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.